E aí, seus geeks malucos, beleza? Estamos aqui finalmente reunidos para ver todos juntos o trailer tão aguardado, o trailer de Homem-Aranha sem volta pra casa. Estou aqui eu, Moaiado, Marlo, Keshin, Gui, Rodney, estão no background também e agora nós vamos soltar e vamos ver como vai ser a nossa reação. Tão doido aqui. Vamos soltar o trailer e aí a gente vai reagir, beleza? Vamos lá. Tá mal. É o Inception. Alguns sugerem que ele possui que ele possui que ele possui um espírito de habilidade de hipnotizar as mulheres. Stop, c'mon. Sim, meu espírito. Can we just, like, stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is, in fact, Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. How do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter. To what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, be safe to have the universe together. I think we're beyond you calling you, sir. Okay. Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So, M. James is going to forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh, my God. Ned. He's my best friend. My Aunt May should really stop talking. What just happened? We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Oh, yeah. Oh, yeah. Be careful what you wish for, Parker. Oh, yeah. Oh, you did well. Caramba! Caramba! Acabamos de ver, galera. O trailer é a primeira reação. Vamos rever agora. Parando, né? O trailer aí... E a gente vai comentando, beleza? Vamos lá. Vou saltar de novo, hein? Olha o teaser do teaser aqui. Oh, olha isso. Essa é uma boa. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem o Spider-Man de forma de hipnotizar as mulheres. Stop. Come on. Sim, meu Spider-Man. Isso aí dá a entender que é antes da cena do final do último filme. É verdade. É a roupa dela, né? É, a roupa dela. Essa, esse... Como é que é? Como é que é? Vocês querem que volte lá no... aqui que você tá falando, né? É, é isso, é isso. É, na hora que ele passa ali pelo... pelo St. Manhattan ali, ó, na Times Square, tem o rosto de metade aranha, metade com a máscara e metade com o rosto de Peter Parker. É uma... é... uma menção clássica, a visão clássica do personagem nos quadrinhos. Até eu já desenhei isso aí. Pode soltar? Pode. Pode. É, na verdade, Peter Parker. Escute, eu não maté o Mysterio, os drones fizeram. E aqui é a questão do mistério, né? Qualquer parte de você se sente orgulhosa sobre tudo isso? O que você quer dizer? Agora que todo mundo sabe que a gente tem que esconder ou... Aquele filme já tava algemado e ele escolheu, tipo assim, deixou, né? Não, mas peraí, 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 volta um pouquinho naquele trecho ali que eles tão caminhando. Na cidade? Aqui? Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, aí. O que é que é loirinho? É o Flash pintou o cabelo. É o Flash? Uhum. Ah, o Flash. Aqui, né? Tá até com... Ali, ó. Volta, volta de novo ali, ó. O rosto dele com chifrinhos ali, ó. Mephisto. Mephisto confirmado, ó. Não tem que esconder ou... Lembrando que tem mais graças do Mephisto nos quadrinhos, né? É ele, né? É verdade. Mas como você fala de alguém que você é Spider-Man? Pode ser uma referência, né, Kixin? É. Olha lá, imagina, cara. O cara, o menino aqui, ó. O menino chegando na escola, velho. Assim, imagina, eu sou... Eu sou Spider-Man, né, mano? Agora todo mundo sabe. Mas isso não é sobre mim, né? Não, pera aí. Dá um pause aí, dá um pause. A tia é meio Mephisto mesmo. Olha isso. Ih, diabó. Ih, diabó. Olha, não, olha aqui, não. Vamos dar uma menção rosa aqui, né, velho? Aqui, ó. Olha. Efeitos... Especiales para emelhecer ela. Pois é. Eu só estava pensando sobre como fixar tudo isso. Ó. Mais uma referência. Não brilhe. É um vídeo. Qual que é a referência? Agnes. Ah, Agnes. Ah, Agnes. Eu sou desculpa. Eu estou desculpa. Cara, e essa roupa aí... Não, e essa roupa aqui do... Do doutor Stan aqui, mano? A bruxa de frio, velho. A boletona. A boletona. A boletona. Com a capinha, né, velho? Como assim? A boletona. A boletona. A boletona. A boletona. A boletona. A boletona. E aqui ele falando que eles salvaram meio universo juntos, né, velho. A boletona. Isso parece estranho, mas eu vou permitir. Então, olha aqui, aqui, ó. Olha lá na boletona. Olha aqui, ó. Isso aí já é sério do final. Então, quer ver rapidão. É ruim, então. Aquela roupa que vazou. É o preto com o dourado, cara. Que saiu. Que saiu, que parece que vai ser aquele traje que ele vai ser híbrido, né? Inclusive, tem uma questão da magia e tal. Alguma coisa assim desse tipo. Pode soltar? A galera lá no PF lá. Imagina a tecnologia. Eu acho que esse lugar é onde a tia May, ela meio que ajuda a galera, né? Igual que tem no jogo, né? Igual que tem no jogo, né? E lá também no último filme mostrava ela também. Aí você tá almoçando e de repente o Homem-Aranha sai correndo igual um louco. Quando o Mysterio revelou o Homem-Aranha sai correndo igual um louco. Aqui ó, para, para, para. Você vê que é a zoeira do Moeado? Não, não é zoeira não. Volta o Little Beat, assim. Aqui? A sensação é de que parece que não é o local, as roupas do pessoal não parece que é de tempos ultrais. O Ultra tá diferente. Será, Moeado? Será? É aí onde ele já aparece em outro lugar e não sabe onde é que tá e sai correndo igual um louco? Será que ele tá viajando o tempo e as dimensões? Acho que ele já deve ser mais pra frente, né? É, ele já viajou no tempo aí. E o maluco ali atrás ali apontando ali ó. É pra lá, irmão? Foi pra lá. Ah, o super pra nós. Ele vai revelar minha identidade. Minha vida toda foi fechada. Eu estava me perguntando se talvez você pudesse fazer assim que ele nunca foi. Ó véi, não foi nada não véi. Mas o Doutor Estranho é muito foda, né véi? Eu curto demais, velho. Eu curto demais, velho. Então, velho, o que vocês acharam disso? Do Mago Supremo sendo chamado na chincha por um mago teoricamente mais fraco? Eu acho que meio que o ego subiu pra cabeça do Doutor Estranho, né véi? O Doutor Estranho seria o Doutor Estranho. A hora que ele fala assim, ah, é perigoso, deixa que eu vou fazer. Aí... Fala aí. Aí como personagem, o Wong, ele não é o serviçal do Doutor Estranho. Ele é tipo uma consciência para o Doutor Estranho, sacou? É. Pra não deixar ele fazer merda, sabe? Ainda por cima que agora é o Doutor Estranho que vai assumir a... Entre aspas, a personalidade do Iron Man, que deixou, né? Uhum. Ele vai ser o cara que vai fazer piadinha, que vai ser responsável. Então o Wong vai ser esse... Esse canário aí pra ele, pra ele não deixar fazer merda. E ali, se você olhar o portal ali, o Wong tá indo parar lá no Shang-Chi, ó. É verdade. Será? Eu vou ali no outro filme e já volto. Vou ali lutar com o Abominável e já tô voltando. Ah, estranho. Não faça esse encantamento. É muito perigoso. Ele avisou, né, velho? Aí, o Doutor Estranho sendo Doutor Estranho. Tudo bem. Eu vou. Olha lá, que arrogante, né, velho? Ele foi bem arrogante, né? É, Doutor Estranho sendo Doutor Estranho. E o mundo inteiro... Não esquece de esquecer o Peter Parker e o Spider-Man. Espera, todos? Ok, algumas pessoas ainda sabem. Não é assim que funciona o nome. Então o M. James vai esquecer. Dá pausa aí. Ah. Você tá lá fazendo encantamento pra poder consertar a linha do tempo, consertar a vida do cara, e o cara não para de falar na tua cabeça, bicho. Vai dar merda isso daí. Você chama cliente. Mas assim, mas você não acha que isso não foi o meio assim, meu... Desculpa o meio. Não, é um pouco cagado, sim. Não é um pouco cagado. Vocês não acharam um pouco cagado, não? É um pouco, sim. Você chama cliente isso aí, ó. Você tá fazendo e o cliente tá falando. Não, muda isso aqui. Não, não. Isso aqui não tá legal. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Assim, olha, eu até entendo, porque no filme Doutor Estranho ele tava aprendendo. O Wong foi ali o primeiro cara que deu moral, o cara da biblioteca. Pô, mas você tem um Doutor Estranho, o Full Power é no Ultimato, né, cara? É. Fazendo... Fazendo... Fazer magia no meio da batalha. Não. Tanto... Não, nem no Ultimato, né? No... Antes lá, qual que é o... Esqueci o nome? Guerra Infinita. Guerra Infinita. Pô, o cara vendo milhões de realidades. Fazendo multi... Aquele, né, gerando um monte de Doutores Estranhos lá e tal. E, cara, e aqui agora, assim, numa magia... Se bem que pode ser uma magia complexa, né, cara? Que nunca... Mas então, é... Tá enrolado os negócios até sobre o roteiro do Multiverso da Loucura. Falando que no filme ali que o Doutor Estranho vai atingir o ápice de poder dele. Uhum. Precisa de sentido. Entendi. Pode ser que... Ok, John. Isso aí é... A One é... Metendo o dedo no filme do... Zack Snyder. Ah, deixa eu... O que é? Oh, meu Deus, Ned. Ele é meu melhor amigo. Meu irmão deve realmente começar a falar. Pera aí, aí. O que é? Parece o... Passa devagar. Parece... O fundo ali... Parece aquele... O lugar lá do... Do Locke lá? É a... Onde fica o... Aquele vilão... Escuta ali. Escuta, escuta, escuta. Pode ser que esse momento aí... Seja o momento onde o Kang lá do Locke fala que... Perdeu a transição até onde ele conseguiu contar, hein? Pode ser, hein? Que... O... O... O Roger pode até confirmar... O Dr. Stern mexe muito com um lugar chamado que é o Nexo. É um lugar que ele fica sempre lá, né? Que é... É um lugar onde tem portais pra... Pra dimensões e lugares no tempo. Ele fica lá, tipo assim... A mansão dele atual é no meio daquilo tudo. Então... Pode ser que seja esse lugar que tá mostrando. É... Vamo ver, cara. Vamo ver. O que aconteceu? O que aconteceu? Nós tínhamos com a estabilidade do tempo espacial. E o multiverso é um conceito sobre o qual sabemos que o Dr. Stern... Onde será isso, hein, velho? O início do... O soldado invernal. Onde vocês querem? É, aí já deve ser o eléctrico. O multiverso é um conceito sobre o qual... O que vocês conhecem? O que vocês conhecem? Sabemos... Consideramente pouco, velho. Vamo lá, planeta diário. Vamo lá, planeta diário. Ah, planeta diário, né? Delivando. Os raio amarelo, ó. Junto com a fumaça. Ah, mas é esse que é o raio amarelo? Amarelo? Esse que é o raio amarelo? Que a galera... Pode voltar pra você ver. Tô vendo nada de amarelo, velho. Ali, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem... Tem muita poeira também, velho. E tem outra cena que tem o raio que também tem poeira. Depois você vai ver. É a areia, né? É, parece a junção do Homem-Areia com... Será que realmente vai ter o sexto? O problema é você, tentando viver duas vidas diferentes. Cara, que cena, hein? Parece que tem um símbolo do... Sancto Santoro ali, ó. É mesmo. Não, tem um símbolo do... Olha o Gamoto aqui, não é não? Tem. Será que ele tentou pegar... Ah, não. Sancto Santoro mesmo. Ele tentou roubar a marmita do Doutor Estranho, ó. Olha lá. É meio forte. E ele tá com a aranha branca igual do jogo. Volta um pouquinho. Como é que é? Ele tá com a aranha branca igual do jogo. E essa aqui? É. Aí, ó. Ah, não. Mas das costas já era. Costas é mesmo. Não, não. Não, não. Então, o que que é isso, hein? Aqui? Não, vai soltando. É mais pra frente. Ah, aí, ó. Será que é o Homem Areia aqui? Tem um Homem Areia ali, ó. Aqui embaixo, ó. Ah, junto com o Raio Amarelo. Aí, pra você ver. É. Mas parece que é o Raio batendo no chão e dando essa folha ali. Não. A areia sobe antes. Dá até pra mudar a velocidade, viu? Aham, sim. Supercar. Aqui? Aí, ó. O que que é isso aí? Ah, parece que é o do Dr. Octopus aqui, não. As gás dele. Não, não. Parece uma energia lá. É, tipo uma mão de energia. Parece. Nada feliz. É. Ó, ó. Tá vendo? O que que é isso? É o Dr. Octopus, segue. Não, não. Repara. É o Dr. Octopus. Parece que é. É uma parada dissolve. A janela que tá atrás dele dissolvendo. Olha lá. É uma coisa que baixa lá. Não vai. Entendeu? Não é não, Tiago. É um tiro. Não é um bicho. É um tiro. Se fosse pra ajudar, eu chutaria que é a mão do lagarto. Será? Aquilo ali é um tiro, gente. Aquilo ali é um tiro. Não, faz assim, Keishão. Repara pra você ver. É um tiro que abre assim, ó. Pum. Tem um buraco, ó. Olha lá. Olha lá. É um bicho. Olha lá. É um bicho. É um bom recurter. Quer ver? Gente, presta atenção. Presta atenção. Parece que é. É. Dá pra ver as silhuetas. Vai devagar. Alguma coisa pula e bate a mão, só que tem um campo de força. Olha lá. Repara isso aí. É. Parece que abre tipo um círculo, né? Tem a palma de cima da mão. É. Tipo um escudo. A palma de cima da mão. A palma de cima da mão. Parece que pula, bate, só que tem uma barreira. A barreira. É a magia. A magia do... Olha lá. Aí a mão. Deve ter escurecido a cena pra não... Pra galera não ver o que que é. Daqui a pouco alguém joga filtro. Ali velho. Aqui ó. Isso aqui pode ser o... Homem de areia. Homem de areia, né? É isso aí. Olha lá. Olha lá. Essa bombinha aí. Super Metroid. Igual a do primeiro filme. Super Metroid. É a mesma, não é? É a mesma, né? É a mesma. É a mesma. É a mesma. Realizada. Aquelas luzinhas piscando, rodando. Não. Alguém já chacou ali na traseira do cara. Mas não, 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 não descarta um duende macabro também. Espera aqui. Deixa eu acelerar aqui. Não, mas o Willian The Fall, ele meio que confirmou dando miguede aqui. Não sei de nada. Olha, mano. Que cena, hein? Sim. Eu adoro esse vilão, velho. Eu também. Nossa, cara. Muito bom. Olha. O jogo ele é bom também. Olha. E ficou... Cara, e ficou excelente o... O rejeito. O rejeito. É, velho. Ficou excelente. Mesmo óculos. Então, velho. Eu não sei. Ele parece que tinha comentado que o filme ia começar exatamente naquela cena final do 2, né? É. Então, não faz sentido, né? Não faz, não faz. Porque isso aí pode ser depois que ele já voltou. Entendi. Será que ele volta primeiro? Mas... Mas não foi aquele evento lá que desencadeou os caras? Então, pode ser o seguinte. Ele vai lá, procura o Doutor Estranho, pra fazer a magia. Esqueci. Aí, você viu? Ele falou assim, já é? Né? Tipo assim. Deu certo? É. Volta pra vida normal, aí começam a acontecer as paradas. Tá zoado. Aí aparece o Doutor Topos aí. Opa. É possível essa cena aí na hora que ele olha. É uma coisa errada. Nem pode ser, pode ser que nem seja a mesma cena. Não é a mesma cena, não. Não faz sentido, não. Se você for ver um Doutor. É. Parece que dá tudo errado. Ali parece que ele tá explorado com fogo e tal. Agora vai pro outro. Vai que esse Olá Peter, seja pro Peter do Tobey Maguire. Eu acho que é do Tobey Maguire. Será, velho? Eu tô achando que começa a dar tudo errado. Aí o Doutor Estranho, dá uma de Avengers. Aí só no finalzinho do filme ele vai chamar os outros. Eu chamei uns caras aqui, ó. Aí eles vão aparecer, tipo... Ah, velho. Será que vai aparecer só no final? 60 milhões pra aparecer em 10 minutos, velho. Ah, também acho que deve ser só no final, velho. É. Só tem um maluco que consegue derrotar esse cara aí. Aí eu vou trazer o... Essa cena aqui parece que é na ponte, cara. Na mesma ponte que ele tá. Não. Mas não está na ponte. Ali ele foi olhando pra cima, ó. O Homem-Aranha. Na verdade aqui tá muito claro e aqui tá muito escuro, né? A da ponte é o doente. A da ponte é o doente. Olha o fogo pegando aí, tio. O fogo pegando do lado esquerdo, do lado... Do lado direito do... Do octopus do lado esquerdo. Olha o... O taxis estão indo pra cima também, quer ver? Aqui, ó. Tem um negócio verde aqui, vocês viram? É o doente. Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem, tem mesmo. Mas é um flare, né? É só o flare, né? É só o flare, né? É sim, só. Tem uma bolinha ali também. É uma energia verde, cara. É uma energia verde, cara. É uma energia verde. É uma energia verde. Não, é o flare. É flare. É flare. É flare. É flare. É flare, é flare. Expliquem isso, Ateus. E aquela bolinha lá em cima? Que bolinha? Tô vendo uma senhora ali, ó. No canto ali, ó. Ali, ó. Será que tu... Será que tu faz isso aqui no canto? É o motoqueiro fantasma. Eles estão olhando pra cima, né? Ali, ó. O cara aqui olhando pra cima. O outro olhando pra cima. O Peter olhando pra cima. Essa da ponte aí. Essa da ponte ali, ó. Essa da ponte ali, ó. Com certeza eu tô olhando pro duende verde, cara. Não é a mesma cena. Essa da ponte é do duende verde, critério. É a mesma opaca, ó. Não mostra a bombinha caindo? Pois é. Bom, galera. O que vocês acharam aí do trailer? O que vocês gostaram, curtiram? Falei a reação de cada um. Tô vendo aqui de novo. Eu já vi seis, velho. Cara, pode começar? Pode, pode. Começa, Gui. Fala, Gui. Primeira coisa. A gente esperar tudo que a gente quer ver no filme é demais, né? Então, tipo, vai ter muita gente que fala assim. Nossa, esse trailer vai me decepcionou. Cara, se o cara falar isso é porque queria que aparecesse o Tobey Maguire e o Tom Holland. Ainda bem que não apareceu, né? Lógico que não. Mas, cara, o trailer mostra que o filme vai seguir a linha do que terminou o outro, porque lógico que tem que continuar a história do cara, né, velho? Independente se é um filme de aranha-versa que parece que vai ser realmente, tem que continuar o que rolou com o cara, a treta que rolou com ele. E aí, velho, a sacada dele, tipo assim, pô, ele vai justificar falando que foi o próprio mistério, mas os drones são dele. Velho, foi foda isso, cara. Exatamente. Porque quem tava autorizado usando os drones era ele, né? É verdade, né, velho? Ele herdou as paradas, né, velho, do Tom Star. Exatamente. Essa sacada foi sensacional, cara. Sensacional. A arma tá no nome de quem? Peter Parker. Exatamente. E aí, cara, tipo, o restante do trailer é pra mostrar... Pra mim, aquela parte ali vai ser uns 30 minutos de filme só pra falar dele, vamos dizer, o Peter Parker sendo procurado. Dali pra frente deve ser só doideira, cara. Graças a Deus. Pra mim vai ser um lance assim, e o trailer, mesmo não querendo mostrar muito, já entrega praticamente quatro vilões. É o Electro, o Duende Verde, ou Duende Macabre, igual o Kenshin falou, provavelmente vai ser Duende Verde, acho que eles vão trocar. É... O... O... O Octopus. E... É... Parece... Parece... Home areia. E aí, cara, aquela cena que o... Que o Marlon falou pra ir devagar, velho, ficou parecendo lagarto. Parece muito. Ficou parecendo. Então, tipo assim... Não é? Se você completar, falta só um cara. E o Venom nessa história, hein? Será que... Não entraria? Não, acho que o Venom eles vão usar ainda. Não, acho que ainda não. No sentido não. Ainda não compraram a Sony, ainda não. Só se for o Venom do... Tom Baguai. É... É... Nossa... Pauroso. E vocês acham que esse filme aí vai ter um peso assim, tal qual o Ultimato, cara? Tipo... Ó, minha visão, tá? É... Hoje, o super-herói que todo mundo mais gosta assim, no mundo em geral, é o Homem-Aranha, velho. Isso aí sempre foi. É... E vem um lance que sempre fez grandes bilheterias, mesmo o filme não sendo um sucesso de crítica. E esse filme é o único filme que se não tiver rolando pandemia, tem chance, se rolar o Aranha Verde, de desbancar um Ultimato, pra mim, velho. É um... Porque, velho... Se... Na hora que lançar... Vamos supor que eles não mostrem os dois caras. Não mostraram lá o Tobey Maguire e o Tom Hodge, que eu duvido que eles vão mostrar nem... Tom Hodge mesmo mostrar, porque é o principal, né? Não pode não, cara. O Andrew Garfield... Velho Garfield. Se vocês não mostrarem eles e colocar pelo menos uma vozinha, alguma coisa assim, uma menção... Velho, esse filme vai bater tudo quanto é recorde, cara. Cara, a minha única tristeza foi ter vazado o Tobey Maguire e o Andrew Garfield em gravação, cara. Que, teoricamente... Teoricamente, aquela foto é real. Né? Mas, assim... Cara, isso aí... Imagina se a gente soubesse ali no cinema que eles estariam ali. Ia ser muito foda. Mas, hoje em dia, cara, é muito complicado você guardar um segredo desse, velho. É muito foda. É muito difícil. Na era de todo mundo com celular, entendeu? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Né? Então... Cara, os caras seguraram demais pra mim. Seguraram muito tempo. Eles... Igual eu comentei lá no grupo hoje. Eu acho que eles pediram pra dar uma merda, velho. Porque se você vai soltando aos poucos, você vai meio que saciando a galera, você dá menos possibilidade pra um leaker correr atrás de uma merda dessa, entendeu? É a minha visão. Se você segura demais, o leaker corre atrás, consegue grana, consegue ganhar grana em cima e as pessoas são corrompidas, né? Vocês sabem que são assim. Então, tipo assim, querendo ou não, eles pediram pra rolar essa cagada, infelizmente um dia antes. E agora é correr atrás de reconstruir o marketing que eles estão fazendo em cima do filme. É isso. Bom, e se alguém quer falar mais alguma coisa? Um ravão. Um ravão. É só uma dúvida que saiu um pôster também, porque não tinha pôster ainda não. Saiu um vinho. Não, ainda não. Ainda não. Porque agora é a hora de sair aqui as pôster estilizados. Uma garra assim. E daqui a pouco brinquedos contendo spoilers. É, é. Nightward. Mas eu acho que... É, moiato. Deixa eu te falar, viu? Mas eu acho que esses brinquedos assim, custam sair. Se bem que aquele moiado que você mandou no grupo, né? Aquela manopla, né? Uhum. Foi... Era um spoilerzaço, né, velho? A vermelha, né? É. Eu acho que vai... Eu acho que vai vazar a mesma coisa. É isso. Não tem jeito, né, velho? Mas eu tô esperando o filmaço. Eu acho que vai ser épico. De qualquer forma, eu vou arrepiar aí assistindo esse filme. Assim... É. Eu acho que não tem erro. Por quê? Acho que não. É... É o mesmo diretor. O cara tá tendo a manha de conduzir esse filme Aranha. É... O que poderia dar de errado é só essa questão da Sony interferir demais, entendeu? Parece que não é o caso épico. Uhum. E assim... Tendo Doutor Estranho... Então... Isso envolve muito os próximos filmes, né? Também. E tem também o fator, né, cara? Que era uma trilogia de coisas que, na verdade, era uma quadrilogia, né? Eles enganaram a gente. Eles falaram que ia ser WandaVision, passando por Homem-Aranha e chegando no Doutor Estranho do Multiverso da Loucura. O que que a gente viu? WandaVision quase nada. Porque WandaVision foi tudo mais uma viagem. Loki sendo o grande ponto do Multiverso. E tem uma coisa muito importante, cara. Que esse trailer deve ter muita mentira. Porque agora eu não acredito em nenhum trailer 100% mais. Porque... Puta que pariu, meu. Tudo que eles lançam, eles colocam fake no trailer. Então, tipo... Aquela cena lá que tá... Com certeza os vilões estão aparecendo na tela. Com certeza. Posso chutar na lua aqui? Pode. Deve. Vou chutar na lua aqui, hein? Esse aqui, gente. Lembrando que isso é só um grandissíssimo chute na lua com a bola dente de leite no dia de vento. É... É... Eu acho que... Eu acho que esse filme fecha Peter Parker. Eu acho. Porque vai abrir o Multiverso. E você sabe quem... Quem o pessoal tá aí pano muito? Miles Morales. Eu tô achando que pode... Eu acho que eles vão começar a usar ele também. Eu acho que... Aí mata... Aí mata o Peter Parker aqui da Sony. Fica aí até acabar o contrato, até a gente te comprar. E a gente vai usando esse aqui. Mas vai ser da Sony de qualquer jeito. O Miles Morales é da Sony? É... É da Sony. É tudo... Todo o universo da... Homem-Aranha. Homem-Aranha é da Sony. Qualquer coisa. É... Eu acho também que esse filme não para por aqui. Eu acho que ele vai terminar no Multiverso da Loucura. Alguma coisa... Com certeza vai. Com certeza vai. Tipo assim... Mas eu digo de Homem-Aranha. Não, mas... O Kevin Feige falou isso mesmo. Vai... Mas ele não citou Homem-Aranha lá. Citou? Eu acho que ele vai pular Homem-Aranha lá. Citou? Acho que citou sim na... Naquela conferência que teve lá com os acionistas. Ele... Acho que ele confirmou isso. Então é isso galera. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. O nosso react. O nosso primeiro react do nosso canal aqui no YouTube. Assine o nosso canal. Deixa o like. Compartilha com os seus amiguinhos. Siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Pong Queijo. Lembrando que também toda semana a gente tem nosso podcast. Os principais agregadores aí. Deezer, Spotify, em todos os lugares. Beleza? Muito obrigado. Tchau. Feliz Natal. Tchau.